Em termos de aquecimento global, não tem nenhuma melhor que a energia nuclear. Só que no Brasil é proibida, por exemplo, o Bill Gates nos Estados Unidos, ele tem toda uma pesquisa para mostrar como a energia nuclear, ele tem a Terra Power, uma usina que não emite lixo atômico, é super segura. Isso seria proibido no Brasil. Imagina vocês se o Ricardo Salles propusesse uma usina nuclear na Amazônia para a gente parar de queimar gás, de queimar diesel nas termoelétricas. Os Greenpeace ia falar, meu Deus, que absurdo, ele quer destruir a Amazônia. Ou seja, mais uma vez, ambientalistas agindo contra o meio ambiente. A gente tem que defender o meio ambiente dos ambientalistas. Fazer uma comparação rápida, por exemplo, muita gente defende o fim do carro a combustão, que hoje são muito, produzem muito pouco poluente, perto do que produziam na década de 70 e 80, e defende o carro elétrico. Só que aí tem a questão, e o cobalto da bateria, as minas de cobalto na África, vai dar uma olhada como é que está lá a situação, como é que faz o descarte dessas baterias. E aí é um absurdo no Brasil que uma lei estadual de Pernambuco quer banir, já foi aprovada a lei já, quer banir o carro a combustão, não entra mais carro a combustão no arquipélago de Fernando de Noronha. E aí, sabe como é que é produzida a energia em Fernando de Noronha? É com uma usina movida a óleo diesel. Então, sabe, há incongruências assim absurdas. Desculpa, Moura. Não, não, era só para dizer, complementar o que o Narlock estava dizendo, é que hoje a gente já tem a tecnologia, a tecnologia é a nossa aliada, e nesse sentido é óbvio que o capitalismo presta um papel excelente, a tecnologia é a nossa aliada para você diminuir a emissão de gases de efeito estufa, por mais que seja caro, muita gente fala, ah, mas é uma tecnologia cara, né, a energia solar, ou então o carro elétrico, tudo isso é muito caro, é verdade, mas tem milhões de modelos que medem que o custo de não fazer essa adaptação, de não investir numa energia renovável, numa tecnologia nova que diminui a emissão de gases de efeito estufa, é muito mais caro do que você fazer isso agora, porque o custo que vai ter para o meio ambiente é devastador. E o que é esse custo? É redução de biodiversidade, você tem um aumento do nível dos oceanos com aquecimento global, você tem, por exemplo, no Brasil, 60% da população mora na costa, a gente teria que ter um deslocamento da população, você tem um efeito enorme sobre a agricultura, nós somos um grande produtor e exportador de alimentos para o mundo inteiro, então você tem um custo muito maior se você não se adaptar e não investir em tecnologia para um meio ambiente que privilegie o meio ambiente. É uma pena que o áudio do Tiago Maia não estivesse bom, porque ele pode falar um pouquinho sobre isso, e eu sempre cito quando falam do aumento do nível do oceano o Algor, que ganhou um dinheirão percorrendo o mundo inteiro fazendo palestras, mais ou menos como a Greta Thunberg, com um discurso alarmista, frase de efeito, e ele dizia que o oceano, pelos cálculos dele, o oceano estaria aqui quase que em Osasco já. Mas há um aumento do nível do mar. Ele comprou uma casa à beira-mar, ele pagou, nem me lembro agora, milhões de dólares, uma casa à beira-mar, porque se ele acreditasse nas próprias teorias, ele não teria comprado a casa à beira-mar. Isso não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer ao longo do tempo. Só mais um detalhe, o Naloc falou uma frase muito interessante, que a gente tem que proteger o meio ambiente dos ambientalistas. Adorei a frase, viu, Naloc? Vou adotar aqui.